Fala, galera! Estamos ao vivo com mais uma live do canal do Livro Dorri. Hoje, um vídeo pedido por vocês. Falaremos sobre ângulos e saxões e mais algumas tribos aí. Constituição da Inglaterra. Então, já que você pediu, assista que você vai curtir muito esse vídeo. Grande abraço a todo mundo que está chegando aí na live. Você que está pegando depois da live, já foi o vídeo para o ar. Primeiro comentário, vou colocar a minutagem. Se eu não conseguir editar, se eu conseguir editar, se o YouTube me liberar, fazer a edição, que ele não estava liberando ultimamente, eu vou cortar a parte dos abraços aqui, das notas e etc. Eu vou colocar direto no vídeo, certo? Se ainda não estiver editado, se estiver pegando o vídeo depois da live, clique aqui no primeiro comentário. Você vai ter a minutagem para ir direto para o que interessa, para o vamos ver, para quando falamos sobre ângulos e saxões, a Constituição, o berço da Inglaterra. Ok? Temos aí a galerinha chegando. Vamos mandar os abraços aqui para o nosso amigo Zé de Nerd, para o nosso amigo amante da história, Paulo Garcia, Elaina, Rosenberg, boa noite professor, um abraço para o Rosenberg, Vera Fernandes, seja bem-vinda na live, Carlos Leim, Sul Balmain, seja bem-vinda a Sul, Marcele Ferreira também. O pessoal vai chegando, né? André Tomazini, eu nunca sei se ligando pelo OBS se vocês são notificados, mas acredito que aos pouquinhos vão sendo notificados. Quando eu fazia a live sem OBS, o pessoal chegava de uma vez só, todo mundo junto. Eu acho que com o OBS, o YouTube leva um tempinho para notificar o pessoal, vai paulatinamente notificando aí, mas aos pouquinhos a mensagem vai chegando. Gente, você conhece a língua inglesa? Você conhece a língua inglesa? Você conhece o nome daquele povo ali, daquela terra. Inglaterra. Inglaterra, por quê? Engel, land. Terra, país dos ângulos. Ok? Land, land. Land você sabe, no inglês hoje significa terra. Mas no alemão, eu estou aqui na Alemanha, falo alemão, né? Land significa país, nação. Ok? Então, no germânico antigo significava Angle, land. Nação, país dos ângulos. Então, não é à toa que temos a língua deles, o inglês, e temos também a terra deles, a Inglaterra. No português, England, Angle, land. Veio para o português, literalmente da mesma forma, não é? É Inglaterra, a terra dos ângulos. Então, segure aí, meu amigo. Se você gosta da língua inglesa, da cultura inglesa, teremos muita coisa aí no vídeo de hoje. Estou até um pouco preocupado aqui, que tem bastante conteúdo para falar hoje. Abraço para todo mundo. Está chegando mais gente aí. Não posso deixar de mandar um abraço para quem está prestigiando a live, quem está presente aqui, está junto com a gente, nessa caminhada pela história dos reinos bárbaros. Último vídeo. Último vídeo. Certo? Antes de falarmos dos francos. Os francos serão a ponte para a Idade Média. Então, o povo bárbaro mesmo, esses aqui serão os últimos. Certo? Vou dar algumas notas e daqui a pouco a gente começa a falar dos anglo-saxões. Mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto anglo quanto saxão, jutos, frisões. Há muita confusão aqui. A gente vai explorar isso ao longo do vídeo. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. O Janderson, não sei se mandei um abraço. Se mandei, mando novamente. O Paulo, acho que eu já mandei um abraço lá em cima. Pessoal comentando aí que foi notificado, né? Que bom. Que bom que o YouTube está notificando vocês. A Elana perguntou. A língua inglesa vem dos povos anglo-saxões? Sim, do germânico antigo. Por isso que você, hoje, se vier à Alemanha, você vai ver que o alemão tem muitas palavras parecidas com o inglês. Certo? Por que o alemão tem palavras parecidas com o inglês? Por que esses povos germânicos invadiram aquela ilha ali? Ok? E levaram o germânico. Então, o inglês é uma língua prima do alemão de hoje em dia. Mas tem raízes comuns. Choquito, boa noite. Anônimos está na área também. Seu Anônimos andou ausente aí das lives, hein? Eu quero uma explicação do senhor. O que aconteceu aí? Tem que dar explicação quando desaparece das lives, hein? Quem mais aí na live? Damasceno Maciel, um abraço. João Paulo também, seja bem-vindo. Mas o inglês tem influência do latim. Mais ou menos, amante? Mais ou menos. Isso é, inclusive, uma coisa que eu quero deixar nas notas hoje. Vou dar o puxão de orelha de algumas pessoas aí, hein? Se segurem. O inglês, enquanto não começamos a falar sobre os ângulos, os saxões, as tribos, os sete reinos e tudo mais, vamos simplesmente deixar claro aqui para não haver confusão. O substrato daquela ilha era de celtas, ok? Mas eles foram trocados por povos germânicos. Os germânicos não foram só como uma elitezinha. Eles foram com a trupe toda, com as mulheres, com as crianças, certo? A invasão bárbara que nós temos no continente, no continente, a invasão dos francos, a invasão dos vândalos, aquelas sobre as quais já falamos um pouquinho, vai um grupo de guerreiros, majoritariamente homens, soldados, ok? Que conquistam, só que o povo é um povo que fala latim, é um povo romano, ok? A conquista dos saxões da Inglaterra é um pouquinho diferente, porque os celtas que ali estão, eles vão ser trocados pelos germânicos, porque os saxões, diferentemente de outros povos bárbaros, eles vão com mulheres e com crianças, vamos falar disso aí, ok? Então, o substrato daquela língua é de raiz germânica, ok? O latim vai aparecer só em 1066, quando um normando, que é o Guilherme o Conquistador, falando o francês, o latim já convertido, se encaminhando para o francês moderno, ainda é um francês antigo, arcaico, ele conquista a Inglaterra e aí vai levar o latim para lá, tá? Mas nós não estamos nessa época. A época em que estamos falando é simplesmente um inglês arcaico, que é puramente germânico, ok? O latim será a língua culta, a parte, na verdade é a língua não, a parte culta da língua inglesa. Então, no inglês você tem uma coisa curiosa, que palavras do populacho você tem a raiz germânica e você tem também a parte culta que vem da raiz latina. Por exemplo, se eu disser Freiheit, você provavelmente não sabe o que é, né? Mas no alemão significa liberdade. Freedom, né? Freedom vem de Freiheit. Liberty, liberdade. Então, é a mesma coisa. Tanto Freedom quanto Liberty, mesma ideia, mesma coisa. Agora, Freedom vem de Freiheit, origem comum do germânico com o alemão. Línguas primas. Liberty vem do latim, né? Então você, português, uma língua latina, você entende com muito mais facilidade, ok? Então, na verdade, a essa língua, que é uma língua originalmente germânica, eles colocam uma nova camada, uma língua culta, com as mesmas palavras, praticamente, sobreposto o latim, ok? Então, cuidado aí com essa história. Por exemplo, o amante comentando, mas o inglês tem influência do latim. Não é isso aí, não, amante. Não é isso aí, não. Não é influência do latim. O latim, ele vem com uma nova camada em cima de uma língua já existente, que é um germânico antigo, o inglês arcaico. Bom, vamos lá. Os últimos abraços aqui, para a gente começar a falar do tema, que hoje é interessante. Eu quero dar algumas notas para não causar confusão. Só vamos mandar os últimos abraços aqui. O que foi que eu não vi ainda? PG Game, um abraço. Esmeralda também, seja bem-vinda. Daniel Rota, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem será que vai ganhar puxão de orelha? Perguntou a sua. Na verdade, todo mundo que tem faltado às lives, como o senhor Anônimos, que até desapareceu. Eu dei um puxão de orelha Anônimos, ele sumiu. Vocês perceberam, né? E o Dieter também e o DBS chegaram aí. Agora, um abraço para todos. Gente, vamos começar a falar dos saxões daqui a pouquinho. Eu quero dar uma nota, porque tem muita relevância em dois sentidos. A gente daqui a pouquinho já vai falar dos saxões. Agora, duas notas primeiro. Eu tenho percebido, principalmente nos últimos vídeos, às vezes, comentários aí no chat. Primeiro, eu quero deixar claro duas coisas, ok? Primeira coisa, primeira coisa, eu não endosso absolutamente comentário nenhum do que posto aí no chat, ok? Se alguém posta alguma coisa aí, tal coisa é assim, tal coisa é assado, isso está na responsabilidade da pessoa. Agora, o que eu preciso deixar claro para você que está assistindo, os vídeos têm todo o esmero, toda a análise, eu trago as fontes para vocês, digo da onde que isso veio, da onde que isso apareceu, para onde que foi, ok? Então, há muito esmero na concepção dos vídeos, ok? Eu não endosso absolutamente nada. de quando em quando vejo algumas abobrinhas aí nos comentários, nos comentários, ok? E eu não estou falando aqui, gente, eu não estou falando aqui que é por maldade, não é? Agora, às vezes você vê informações no Google, vê informações em documentário e tal, e coloca aí no chat, cuidado, gente, eu peço a você, são dois pedidos, primeiro pedido aos inscritos que participam da live, e os que pegam depois também aqui, olham o chat, é legal, é bom a gente ter a interação, mas se o amiguinho estiver postando informações aleatórias aí, eu não endosso absolutamente de forma nenhuma, ok? E você que vai postar informações aleatórias, eles eram isso, eles fizeram aquilo, eles chamaram tal coisa, pense duas vezes, porque você pode incorrer em erro e levar os seus amiguinhos ao erro também, ok? Por exemplo, no vídeo passado, sobre o Merlin era tal coisa, sobre vikings eram comerciantes, não eram saqueadores, esse tipo de informação é desinformação, então você, por favor, eu sou completamente adepto aqui da liberdade de expressão, se você sentir que alguma coisa você quer dizer, quer complementar, quer tirar sua dúvida, pergunta, será que era assim, tal, 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 e coloque fontes, eu li isso em tal lugar agora, se você ver alguma coisa no Google, no Wikipédia, no documentário, toma cuidado com seu coleguinha, ok? Eu gostaria de deixar isso claro, porque tenho visto muitas mensagens que são abobrinhas, então, cuidado para não fazer seu colega incorrer em erro, e você também, não se engane, ok? Isso é um recado absolutamente para todos, eu gosto muito do chat, quero continuar com ele, mas se houver muita, uma reincidência de comentários que não correspondem com a realidade dos fatos das fontes, que eu sempre apresento para vocês, terei que começar a ocultar comentários, e eu não quero fazer isso aí, ok? Então, peço a vocês que pensem nos seus colegas, ok? Acho que o recado está dado, acho que todo mundo entendeu, e vamos lá, vamos começar a falar desses camaradas aqui, e por que eu disse isso, gente? Eu acho que isso aí pode influenciar para vocês, e outra coisa, temos aí o documentário que já várias vezes indiquei para vocês, ok? Dos bárbaros, certo? No entanto, na série de hoje, no vídeo de hoje, no vídeo de hoje, nós temos do History Channel, o Bárbaros Anglo-Saxões, Saxões, eu acho que só o nome está como Saxões, tome muito cuidado com esse documentário, ok? Porque esse, especificamente o de hoje, eu falei para vocês que eu recomendo a maioria deles, porque é uma série de documentários muito legal, ok? Recomendo, vale muito a pena. Depois de você assistir o nosso vídeo, claro. Agora, muito cuidado com o vídeo de hoje, ok? A série Bárbaros do History Channel, vídeo dos saxões, tome cuidado, porque tem muito erro histórico ali, ok? Muito erro histórico ali, e a coisa é muito romantizada, hollywoodiana, não assista, se possível, o episódio Saxões, ok? Porque isso vai fazer você incorrer em erro, né? Se você quiser saber a história dos saxões, leia Gildas, o monge, o monge céltico, celta, leia aí o Beda, o venerável, vamos dar algumas fontes para vocês, mas cuidado com esse documentário. E por isso que eu falo, né? Às vezes você pega conteúdo de documentário, e, né? Não é nem por má vontade, não é nem por má fé, mas aí acaba fazendo o coleguinha incorrer em erro. E principalmente com essa questão dos vikings, porque hoje entraremos não diretamente, mas indiretamente nos vikings. E é importante você entender quem que eram corretamente os vikings. Não pense que eram aquele povinho, bonachão, amiguinho, comerciante, que alguns pensaram na live passada, ok? Então, dados os recados aí sobre documentários e sobre eu não endossar absolutamente nada do que se posta nos comentários, vamos adiante com a história dos anglo-saxões, ok? E no final a gente troca um papinho, mais ou menos uns cinco minutos, para o vídeo não ficar muito extenso. Temos muito conteúdo hoje, ok? Os abraços estão mandados, sejam todos bem-vindos. Passamos aí das sete horas, vamos começar. Vamos lá. Já falei a importância, não é? Eu estou fazendo esse vídeo majoritariamente por pedido de vocês, ok? Esse vídeo é em homenagem a vocês, ok? A história da Inglaterra tem raízes profundamente ligadas, raízes profundas, nesses reinos bárbaros. Então, para o estudo da história da Inglaterra é muito relevante. No entanto, no contexto geral das coisas, não tem praticamente relevância nenhuma no nosso estudo da civilização humana. Por isso que eu não ia fazer. Vou fazer porque vocês pediram e querem saber da história dos anglo-saxões, ok? Mas vamos falar desse povo. Fizemos um preâmbulo na história de Arthur. Se você assistiu a história do Arthur legal, você vai entender um pouco melhor esse vídeo. Se não assistiu, está pegando depois. Recomendo que assista primeiro lá o preâmbulo que fizemos na história do Arthur, a lenda do rei Arthur, que fala muito sobre esse período. Vamos lá, gente. Começo da nossa história. Primeiro de tudo, você tem que entender, se essa história é relevante apenas para a história da Inglaterra, é óbvio que essa história se passa na Inglaterra. Olha aqui, vou colocar a geografia para você se entender aqui. Está vendo ali? Ilha da Bretanha. Você está vendo, essa ilha maior aqui, do lado da Irlanda, é chamada Grã-Bretanha. Essa ilha que você está vendo lá em cima. Eu vou aproximá-la aqui. Você, que não entende muito bem a geografia, faltou as aulas do professor Mauro. A gente tem a Espanha aqui, a gente tem a Itália, a Botinha aqui, para cima a gente tem a Alemanha, a França, aquela bagunça toda no centro da Europa. E em cima você tem essa ilha grande. É a nona maior ilha do mundo. Está ok? Eu vou aproximar aqui a ilha para vocês. Olha lá. Essa é a Grã-Bretanha, essa parte vermelha aí. Do lado esquerdo ali fica a Irlanda. Aqui. Está vendo aqui uma imagem da NASA. Então, você está vendo aí. Não é relevante agora, daqui a pouco vai ser. Então, eu quero que você já aproveite essa imagem aqui para ver. Você está vendo o quê? Na configuração, da Grã-Bretanha, você tem aqui do lado esquerdo, onde fica o País de Gales, uma região montanhosa. Coloca aí nos comentários. Eu quero ver se está claro nessa imagem aqui, porque depois isso vai ser relevante. Agora ainda não, mas daqui a pouco vai ser. Você está vendo aqui no canto esquerdo? Você está vendo aqui no canto esquerdo essa pontinha para a esquerda aqui, onde fica o País de Gales hoje? Aqui embaixo. Não é lá em cima, não. Aqui embaixo ainda. Eu vou subir a imagem para eu poder apontar melhor esse troço aqui. Você tem que entender bem a geografia desse troço aqui. Aqui, olha. Onde está meu dedo? Aqui. Tem uma ponta aqui, logo embaixo. Em cima dessa ponta, tem uma viradinha. Tem um C ali, né? Nessa... Aí. Eu sempre me perco aqui. Ali, olha. Na direção do meu dedo. Acho que ficou mais claro agora. Na direção do meu dedo. Não é lá em cima, não. Na Escócia, não. É aqui. Na direção do meu dedo. Na direção do meu dedo. Você tem aqui do lado esquerdo da ilha uma região montanhosa. Você está vendo ali, né? Isso que eu quero que você veja porque depois você vai precisar entender o porquê dessas montanhas aqui e qual que é a relevância desse troço. Ok? Segura aí. E depois você vai precisar entender. Essa é a ilha da Bretanha. Você vai ter alguns povos se desenvolvendo aqui. E eu vou mostrar para vocês, ok? Geografia, eu acredito, esteja clara. A gente está falando da história de uma ilha. Ponto. É isso aqui, ok? Então, se você entendeu onde é que se passa a nossa história vamos falar, é óbvio, do começo dessa história. Quem que morava naquela ilha no começo das coisas. Vamos colocar aqui, ó. Aí. Bom, aqui é uma imagem, claro, para a gente ter uma noção. A parte vermelha que você está vendo na verdade, todos esses povos aqui eles são de origem celta. Origem gaulesa, né? Quando você pensa no Asterix, no Obelix ali na França, nas Galhas esses povos são povos de origem célticas celtas não estão relacionados com os germânicos que são aqueles povos que vão vir ali no século V e detonar com Roma. Ok? Então, aqui na ilha que fica em cima da Europa nós também temos povos celtas assim como no norte da Europa não é só nas Galhas, não. E esses povos aqui nós temos na parte vermelha povos chamados Bretões Ok? Parte vermelha. Então, temos aqui os Bretões Certo? Celtas Origem celta onde você está vendo ali a parte azul nós temos um povo chamado Pictos Ok? Vamos entender bem os povos nativos dessa ilha aqui Então, vermelho então, vermelho Bretões azul Pictos e aí no verdinho do lado esquerdo aqui são povos gauleses os escotos os irlandeses é uma mistura de povos também celtas Ok? Mais importantes no nosso estudo são os Bretões e os Pictos tá? Os vermelhos e os azuis Lembre disso e você vai entender muito bem a nossa história Pois bem falamos aí dos povos nativos da região acho que você entendeu muito bem e vamos voltar porque o começo da nossa história na verdade nós já comentamos sobre essa ilha aqui na nossa série de Roma então vamos relembrar um pouquinho aqui ok? Vamos fazer uma pequena revisão da nossa série de Roma pra gente chegar na invasão bárbara desse negócio aqui é assim que começa a história tá? Esses são os povos nativos aí da Grã-Bretanha 55 54 a.C. camarada chamado Júlio César já fiz um vídeo sobre ele se você tá pegando o vídeo depois e não sabe a história de Júlio César assista lá que é um vídeo muito legal sobre um camarada muito importante na história da humanidade chegou aqui o Júlio César atravessou o canal da Mancha subiu pela Europa ali tem um canalzinho vou voltar aqui pra você ver o canal da Mancha aqui ó você tá vendo que pra você chegar na ilha pra você chegar na ilha você tá vendo ali subindo da Europa pra você chegar na ilha tem um espacinho de água ali é chamado canal da Mancha ok vamos voltar lá pros povos nativos Júlio César atravessou o canal da Mancha foi ali pra Bretanha ok ele conheceu a Bretanha vamos colocar coisa dessa forma não conquistou foi um contato inicial de Roma com aquele povo ali o César foi o grande responsável pela conquista das Galhas não da Bretanha pouquinho depois ele mais ou menos 43 a 85 mais ou menos depois de Cristo já não antes de Cristo a gente tem o nosso amigo Cláudio tá desde o reinado do Cláudio até o reinado Domiciano tá eu já falei sobre esse camarada na série de Roma nós temos aí sim com propriedade a conquista romana dessa ilha aqui certo você lembra daquele camarada chamado Agrícola eu acredito talvez vocês não lembrem falamos aí entre os entre os os imperadores né é o grande general Agrícola que conquistou a maior parte da Bretanha o Agrícola ele chegou até a Caledônia que é lá em cima a terra dos pictos é hoje a Escócia eles chegaram lá em cima eles chegaram ali em cima ok é é vou ver se tem algum assunto que eu tô esquecendo de falar pra vocês aqui às vezes eu me empolgo falando e falta alguma coisa é é claro faltou óbvio falar de fontes eu já vou falar das fontes com vocês vamos só terminar aqui a história de Roma a gente já fala um pouquinho das fontes aí desses povos dos reinos bárbaros claro esses povos são povos nativos a gente não tem praticamente nada escrito sobre ele algumas coisas aí sobre da parte dos romanos né mas não temos tanto conhecimento desses povos aí é bom Agrícola chega até a Caledônia lá em cima só que lá em cima o norte onde estão os pictos ali não serão povos tão tranquilos quanto os bretões aqui de baixo que vão aceitar o domínio de Roma com mais tranquilidade os pictos lá em cima são selvagens são ferozes e também não é uma região muito propensa pra economia não é uma não é uma não são terras aráveis não é uma uma terra muito boa vamos colocar aqui também a geografia vamos voltar olha lá em cima você está vendo lá pra cima um monte de montanha um frio pra caramba porque aí a gente está indo para o norte do norte né gente então uma região ruim não tinha absolutamente motivos econômicos nenhum para Roma estar ali em cima então Roma vai abandonar esse troço aí e vai colocar uma muralha muralha de Adriano você lembra muito bem da história da muralha de Adriano não vamos voltar na história de Romanos se você quiser saber você que está pegando o vídeo depois assiste nossa série de Roma você vai lembrar dessas coisas aí os bretões que são esses vermelhos aqui vão ficar como federados estados clientes de Roma vão aceitar vão estar submissos a Roma vão pagar tributo vão ajudar na guerra etc aquela coisa toda que os romanos estavam cansados de fazer com os povos e vão ter a proteção dos romanos na guerra ok vamos parar um pouquinho aqui vamos parar um pouquinho aqui vamos mencionar as fontes e a gente volta para essa história ok a gente está com o domínio romano aqui a gente está com o domínio romano aqui vamos só pontuar aqui vamos só pontuar aqui antes da gente falar das fontes vamos só pontuar aqui antes de Roma cair fora da ilha que eles vão cair fora e aí a história vai começar a mudar de figura antes dos romanos caírem fora note o que é muito importante você notar os pictos os escotos os irlandeses mesmo os saxões enquanto piratas eles já estão atacando os mretões ok fique claro isso aí para você não é só porque os romanos saíram que eles vão atacar não eles vão atacar com força redobrada agora já atacavam antes a partir de 350 mais ou menos os pictos já cruzaram a muralha de Adriano certo então tenha a coisa entendida dessa forma segura aí que a gente vai falar um pouquinho de fontes e a gente volta aqui é um vídeo complicado de se fazer gente até por isso que eu também não tinha tanta vontade de fazer porque as fontes são muito problemáticas aqui a gente está contando muito com tradição com relatos de santos relatos da igreja com eventos sobrenaturais então é aquela coisa para o historiador fica difícil mas vamos listar algumas fontes as principais fontes ainda que um pouco deficientes um pouco complicadas a gente precisa se basear nelas para poder fazer um estudo dessa grande invasão dos saxões da Bretanha primeira fonte Monge Gildas 540 mais ou menos escreveu um livro chamado sobre a ruína e conquista da Bretanha então se você quiser saber o relato mais próximo desse negócio eu só ia ler lá o livro desse Monge Gildas ele vai falar sobre a situação da Bretanha depois da retirada dos romanos é o que eu falei para vocês a situação vai piorar muito depois que os romanos caem fora já não era tão legal os povos caíam em cima dos bretões mas vai piorar muito quando os romanos se retiram então se você quiser saber de um relato próximo 540 mais ou menos que ele escreveu leia aí o livro do Monge tem também o Procópio famoso historiador bizantino Procópio provavelmente depois vamos fazer a série dos bizantinos vamos falar do Procópio foi o último grande historiador do oeste famoso por ser o último grande historiador do ocidente o Procópio e tem um texto dele que é baseado no relato de embaixadores francos que foram encaminhados ao Justiniano o Procópio ele era o historiador oficial do Belisário você lembra do grande general Belisário o grande general do Justiniano responsável por grandes vitórias e ele tem parte das histórias dele que falam sobre nem que não sejam tão diretamente mas vão abordar o assunto sobre os povos os povos germânicos que estão chegando lá na ilha da Bretanha então conta também com uma fonte importante pra gente talvez a mais importante de todas um camarada chamado Beda o venerável ok esse é talvez o camarada mais importante para o estudo dessa época mais ou menos 731 escreveu história eclesiástica do povo inglês ok isso aí vai falar sobre as igrejas cristãs na Inglaterra sobre a Inglaterra de uma forma geral então é é um relato extremamente importante já falei lá na série no vídeo do Arthur sobre o livro do Nênio história dos bretões ao mesmo tempo que falei pra vocês que é um relato complicado da gente seguir mas muito importante porque é o que a gente tem a história dos bretões se você não assistiu assista lá o vídeo do Arthur que vale a pena também ali no século 9 já uma crônica o Nênio também foi no século 9 820 a crônica anglo-saxônica ali no século 9 durante o reinado de Alfredo Grande ok então vale a pena também conferir essa crônica e claro além dessas fontes que são um pouquinho complicadas a gente precisava de um pouco mais de informação para entender informação clara não tanto relatos sobrenaturais místicos mas também historiadores vão se usar aqui da arqueologia vão se utilizar da numismática o estudo das moedas o estudo das tumbas por exemplo quando os anglo-saxões chegam os povos germânicos a época das invasões daquela ilha ali eles incineram os cadáveres era costume deles a cremação só depois que eles chegam na ilha paulatinamente aos pouquinhos eles vão parando de queimar os corpos eles começam a enterrar então só por você olhar só por você olhar esse lugar com cemitérios povos de pessoas incineradas ou pessoas enterradas você já consegue saber por onde mais ou menos que eles passaram você consegue fazer uma datação então por isso que todas as ciências vão ajudar para que você para que você consiga se situar um pouquinho melhor na história bom as fontes de que dispomos são essas infelizmente não tantas quanto gostaríamos nem tão confiáveis quanto gostaríamos mas é o que temos e vamos a elas ok falei para vocês mais ou menos a história do império romano com a com a aquela ilha da bretanha vamos voltar aqui aos povos nativos falei para vocês ali que depois de 350 depois de cristo os pictos vão cruzar a muralha de adriano ok antes dos romanos estão lá ainda ok os pictos cruzam para o sul passam pela muralha do adriano e aí você tem o relato também não tão confiável claro do nosso amigo vândalos tilicão a gente estudou lá na história dos reinos bárbaros acho que parte 3 ali dos vândalos falantes fizemos uma menção honrosa ao grande general estilicão grande general estilicão vândalo que defendeu Roma com unhas e dentes e segundo o relato da época dele venceu pictos venceu escotos venceu raids de saxões piratas saxões então reocupou ali mais ou menos no ano 400 reocupou a região ali do da muralha de adriano ok então isso aí segundo a tradição foi o o estilicão que conseguiu recuperar ok só que 400 a gente está vivendo uma época já de declínio de Roma vocês sabem disso então o que vai acontecer aqui é que lembra dos nossos vídeos a história é toda interconectada há um começo meio e fim você sabe o que está acontecendo na Europa nesse momento ok os godos já cruzaram o Danúbio os os vândalos estão cruzando o reno ali para o ocidente estão devassando a galha junto com as galhas junto com outros com outros povos então a coisa está feia para Roma certo o que que acontece as tropas romanas da Bretanha caem fora depois do ano 400 simplesmente isso abandonam a ilha da Bretanha ok as poucas tropas que vão ficar nessa ilha aqui vão coroar um usurpador em 406 chamado Constantino III vão chamar ele de de imperador ok não tantas tropas a maioria já caiu fora e logo que eles coroarem esse usurpador aí como imperador ele não vai ficar ali também não ele já vai para cima já vai para cima da galha para justificar as pretensões imperiais dele os bárbaros estão tomando conta da galha ele vai para cima da galha então ainda que nomeiem Constantino III o usurpador como novo imperador as tropas e o imperador usurpador caem fora da ilha da Bretanha então por isso que a tradição tem como 410 a data que os romanos caem fora da ilha ok então pense a coisa dessa forma 410 os romanos saem da ilha da Bretanha se retiram imediatamente após a retirada das tropas da Bretanha os romanos saindo da Bretanha os bárbaros vão cair com tudo em cima dos bretões eles vão entender essa é a nossa chance essa é a nossa oportunidade e vamos com tudo note que nós estamos falando nós estamos falando de séculos aqui não estamos falando de dias não estamos falando de séculos ok então os bretões que estavam sob domínio romano como estado cliente como povo cliente eles já são bárbaros romanizados eles tem uma cultura em comum com Roma está falando de séculos gente os pictos os celtas que estão em volta não são romanizados são tribos que são comparados pelos historiadores pelos escritores contemporâneos como bestas como animais os bretões não os bretões são civilizados então tem mais cara de Roma ok e esse povo civilizado que começa a ser atacado incessantemente por essas tribos de tudo que é lado já estavam sendo mas agora a coisa piora bastante certo e aqui a gente pode falar de um personagem que você com certeza já ouviu falar mas não conhece muito bem chamado vou colocar foto dele aqui São Patrício você com toda a certeza já ouviu falar do dia do São Patrício que na Irlanda fica tudo verdinho com trevo de quatro folhas e etc você com certeza já ouviu falar mas talvez você não faça absolutamente a menor ideia de quem foi esse tal de São Patrício e eu vou falar para você aproveitar o ensejo para já explicar para você quem que foi o tal do São Patrício porque ele é tão comemorado na Irlanda até os dias de hoje em outras nações também nações cristãs vão comemorar o dia do São Patrício Patrício era um camarada bretão falei para você dos bretões e entre essas pilhagens que foram feitas que foram feitas celtas da Irlanda vão cair para cima da Bretanha e vão raptar esse Patrício esse camarada que você está vendo aqui e duas irmãs dele e vão levá-la para a Irlanda ok levando de volta para a Irlanda Patrício vai ficar como escravo desses celtas ali por mais ou menos seis anos e vai fugir vai cair fora vai conseguir escapar do controle desses celtas irlandeses volta para casa ali na Bretanha ok em casa de volta na Bretanha vai seguir o caminho do catolicismo do cristianismo se converterá num clérigo e depois ele faz o caminho inverso ele volta para a terra da Irlanda onde ele esteve escravo para evangelizar ok quando ele volta para a Irlanda e vai ali evangelizar ele vai ser conhecido claro como o apóstolo dos irlandeses o apóstolo da Irlanda ok que ele vai começar a levar o cristianismo lá para a Irlanda que eventualmente se tornará bastante cristã ok então eles devem isso ao São Patrício e por isso que é uma figura importantíssima no cristianismo no catolicismo e até hoje é celebrado como um símbolo nacional importantíssimo da Irlanda mas ele era bretão não era da Irlanda não ok ele foi sequestrado né então os irlandeses devem o seu símbolo nacional aos sequestradores né os celtas sequestradores que foram na Bretanha sequestrar esse camarada pois bem é um exemplo né a história do São Patrício é um exemplo de como as coisas estavam feias ali naquela ilha é nesse momento você vai ter você vai ter vamos voltar aqui a Bretanha você vai ter os bretões depois que Roma cai fora e as outras tribos estão caindo em cima deles você vai ter os bretões quebrados em vários pequenos reinos chefes locais né chefes de um pequeno grupo separado ali entre si vários pequenos chefes chamados tiranos né e um desses pequenos chefes chefes regionais camarada que a gente já viu lá na história do rei Arthur Vortiguerno ok o Vortiguerno ele está numa situação na verdade não se sabe é o que eu falei pra vocês só que a gente está falando de tradição ok a gente não está falando de fontes confiáveis a gente está falando de tradição então a tradição conta que o Vortiguerno vai convidar os saxões que era uma tribo germânica uma tribo instalada ali originalmente na Dinamarca eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o mapa para ajudá-lo na batalha agora o que os historiadores não sabem é se o Vortiguerno convidou os saxões para ajudar os bretões contra esses ataques de pictos de escotos de celtas ou se o Vortiguerno chamou os saxões para ajudar a lutar contra os outros chefes bretões que pode muito bem ter sido que o Vortiguerno queria mais poder dentro da da Bretanha e atacar seus compatriotas ali então não se sabe na verdade porque que ele convidou agora se sabe que ele convidou os saxões a lenda conta que na pessoa de dois irmãos chamado Rengist e Roça a tradição conta isso e quando os saxões chegam ali o Vortiguerno prometeu pra eles comida e recursos prometeu essas duas coisas eles só iam precisar ajudá-los só ia precisar ajudá-los na batalha era a única coisa que o Vortiguerno exigia e disse que ia dar comida e recursos pra eles pra eles à vontade não ia não ia precisar se preocupar com isso só tinham que lutar do lado dele e isso acontecerá os saxões desembarcam a tradição conta que em três barcos inicialmente todos de soldados todos homens ok e o Vortiguerno faz essa promessa de dar comida e recurso pra eles no entanto eis que depois desses três barcos de soldados chegam mais diversos barcos com as mulheres e crianças dos saxões e foi aquilo que eu falei pra você em relação a língua inglesa então diferentemente dos bárbaros que foram como uma elite dentro da Europa devassar a elite local e tomar conta daquele povo substrato que era um substrato românico povos romanizados os saxões vão vir com sua família e eles vão pressionar os bretões pra fora das terras onde eles estavam já vamos ver isso aqui e a tradição conta isso aí quando chegam as mulheres as crianças o Vortiguerno não consegue cumprir a promessa que ele tinha feito porque era muita boca pra ser alimentada e aí os saxões ficam desgostosos peraí prometeu um negócio não está cumprindo isso aí que por fim vão atacar os bretões não cumpriram com a promessa de comida vamos cair em cima deles vamos pilhar à vontade caíram em cima dos bretões ok e aí eles vão conquistar ali nessas batalhas a região de Kent já vamos falar do reino de Kent daqui a pouquinho ali em 455 o Hengist o filho dele o Horsa durante a batalha vai morrer o Vortiguerno vai morrer também e o Hengist e seu filho vão conseguir conquistar as terras ali do reino de Kent daqui a pouco vamos falar dos reinos é uma heptarquia famosa do início da Inglaterra da história inicial da Inglaterra então a gente tem aqui da metade do século 5 mais ou menos até o fim do século 6 uma guerra feroz meu amigo feroz entre germânicos e bretões e celtas ok então isso vai marcar entre o século 5 e o século 6 o que está acontecendo nessa ilha é o que eu falei para vocês poucas fontes a gente tem poesias épicas sobre batalhas o nacionalismo céltico celta aqui dessa época tremendo por isso que eu falei para vocês que na história do rei Arthur na minha percepção rei Arthur é uma lenda criada como um símbolo nacionalista de defesa céltica porque aqui a batalha está ferrenha meu amigo os dois estão caindo no pau e você vai ter inclusive o Gildas o monge que eu comentei para vocês escreve ali em 540 mais ou menos elogiando o grande Aurélio Ambrósio uma figura também mítica uma figura lendária que não se sabe ele elogia como um grande chefe na resistência bretã e você sabe já falei para você que ele será feito se não me engano nas palavras do Jeffrey de Monmouth irmão do Uther que é tradicionalmente o pai do rei Arthur então é uma figura também o Aurélio lendário de símbolo de defesa nacional céltica em 500 depois de Cristo você vai ter a famosa batalha do Monte Badônicos ok em 500 depois de Cristo vitória bretã ok uma vitória fantástica uma vitória tremenda que vai segurar o avanço saxão por mais ou menos meio século ok então foi uma vitória entoada em grandes poesias etc como símbolo também da resistência bretã mas apesar de ter sido uma grande vitória os bretões não vão reconquistar cidades não vão retomar aquilo que tinham perdido dos saxões muito pelo contrário vão continuar fugindo vão continuar escapando e nesse momento você tem a intensificação da migração para a armórica falei para vocês já da armórica vou colocar aqui novamente na tela você está vendo aqui era um pedaço celta da Europa ali é uma ponta da França que havia uma ligação cultural muito grande então você vê os bretões fugindo está vendo aqui no sexto século sexto século ali em cima estão os bretões na parte marrom na parte verde já estão os saxões pressionando os bretões e eles estão caindo fora para a armórica olha aqui olha a imagem então o que eu falei para vocês o substrato a população bretã romanizada foge para o oeste foge para a região montanhosa que eu mostrei para vocês se está lembrado lá no começo do vídeo fogem para as montanhas não só fogem para as montanhas do oeste como vão escapar também para o continente para a armórica vão afluir ali em milhares então há relatos da época dizendo isso que eles são muito prolíficos não é que sejam muito prolíficos é que eles estão caindo com tudo estão fugindo dos saxões e estão pressionados ali para o oeste e até hoje você tem o país de Gales já ouviu falar do país de Gales fica bem nessa região para onde os bretões fugiram então o país de Gales é justamente isso são gauleses são celtas que escaparam para aquela região estão aí até hoje eu acho que alguém perguntou nos comentários se essas tribos existem até hoje então os celtas ainda existem culturalmente ali na Irlanda e também no país de Gales por conta dessa história que você viu agora pois bem vamos lá vamos continuar com a nossa história aqui a batalha está comendo aqui 571 e 577 nesses dois anos os saxões vão detonar os bretões vão ser duas grandes vitórias germânicas e esses dois anos 571 e 577 vão marcar o fim da resistência britânica acabou para os bretões vão fugir para a região montanhosa deles ali mas a parte oriental da ilha perdida vai ficar nas mãos dos invasores dos germânicos ok como a parte oriental da ilha caiu a gente precisa começar a falar desse povo novo que está chegando ok esquece agora os bretões vamos deixar eles ali no ocidente escondidos nas montanhas e vamos falar dos invasores vamos falar das tribos germânicas que estão chegando ok segura aí vamos falar dessas tribos organização inicial dos invasores tá temos principalmente três tribos que chegam nessa remessa aí de germânicos uma delas chamados jutos os jutos vão se instalar na região de kent o reinado de kent daqui a pouco eu vou mostrar para você os reinos segura aí que você já vai ver isso na tela a origem dos jutos ninguém sabe eu não vou nem me arriscar aqui porque ninguém sabe então se eu falar estou falando bobeira e se alguém falar nos comentários também os jutos são de tal lugar não acredite nesse camarada porque é mentira ok ninguém sabe de onde que vem os jutos temos também os saxões os saxões vão tomar a região do essex o essex e sussex ou seja west saxons ou seja os saxões do oeste east sex por isso essex saxões do leste e sussex os saxões do sul ok vão tomar conta dessas regiões os saxões sim vem de um ponto da dinamarca então conseguimos saber de onde que eles vêm outro ângulos os ângulos também são um povo muito aparentado com saxões tão aparentados culturalmente quanto linguisticamente a língua deles era uma língua parecida costumes comuns tão aparentados que a história os conheceria como parte de uma coisa só os anglo-saxões de tão próxima que era a cultura desses camaradas os anglos eles vão conquistar a região de east anglia a anglia do leste tem esse nome em homenagem aos anglos que ali chegaram então a região dos sex e sexo sexo o essex vem dos saxões a região da east anglia vem dos anglos ok isso parece claro para vocês também os anglos vem da dinamarca próximos aos saxões falei para vocês são tribos quase irmãs agora para os romanos e para os bretões era tudo saxão ok então tenha claro isso aí todos os invasores germânicos fosse junto fosse ângulo fosse o que fosse os bretões e os romanos chamavam saxão esse cara aí é saxão ok então assim até hoje inclusive é até interessante a gente notar tem uma palavra chamada sassenach né se você tem um amigo inglês ou um amigo escocês existe uma palavra como é que é o nome pejorativa lembrei aqui pejorativa para chamar para se referir aos ingleses ok então na escócia quando eles querem falar mal do inglês eles chamam de sassenach isso vem desde essa época meu amigo porque os escoceses os bretões todo mundo chamava os invasores de saxões então sassenach vem disso é um termo pejorativo até hoje até o dia de hoje vamos falar desses sete reinos aqui a famosa heptarquia dos germânicos na ilha da bretanha século século sétimo século sete nós temos dois pontos importantíssimos duas coisas importantíssimas acontecendo a divisão da heptarquia os sete reinos germânicos na bretanha e a conversão dos ingleses ao catolicismo também é muito importante para a história para o estudo da história da Europa principalmente a história medieval mas que vem até os dias de hoje vou colocar finalmente os sete reinos para você conhecê-los junto comigo olha aqui o mapa então temos aí esses são os famosos sete reinos das tribos germânicas é a parte oriental da ilha como eu falei para vocês então temos aqui embaixo vê se você capta aqui embaixo está vendo Kent aqui embaixo se estiver muito pequeno me fala aí nos comentários gente que eu não sei como é que está a imagem aqui não aqui do lado direito embaixo você está vendo Kent ok Kent é onde ficaram instalados os jutos é onde teoricamente os nossos dois irmãos ali convidados pelo Vortiguerno o Hengist e o Roça desembarcaram aqui em Kent né juntos se estabeleceram aqui mais para a esquerda você tem Sussex Wessex e Essex está vendo ali também né está vendo ali também coloca aí nos comentários gente está pequeno você está conseguindo ler o nome dos reinos aqui eu preciso que você entenda esses reinos aqui senão você vai ficar perdido na história coloca aí nos comentários está conseguindo ler a Ilana comentou que está um pouquinho pequena a imagem eu vou tentar aumentar aqui se você não está vendo também você coloca aí nos comentários que eu tento aumentar mais ainda mas vamos aumentar aqui um pouquinho tentar aumentar aqui um pouquinho ali para cima não interessa ali para a parte da Escócia não interessa tanto eu vou aumentar um pouco aqui para você ver aqui embaixo é mais importante bom vamos lá Wessex Sussex Essex três reinos Kent quarto reino East Anglia East Anglia quinto reino Mércia e Nortumbria sete reinos então esses são os sete reinos que constituem as raízes da Inglaterra com a invasão dos saxões ok já falamos a história aqui de alguns as raízes de alguns deles com a chegada dos invasores germânicos ok e aqui gente a gente está falando de sete reinos diferentes nós temos sete histórias diferentes eu não vou falar evidentemente sobre a história de cada um dos reinos se você gostar dessa história aqui pesquisa por você mesmo e vai ver a história dos reinos eu não vou falar sobre cada um deles eu vou dar uma visão sobre alguns dos reis aqui que são um pouquinho relevantes que são algumas curiosidades e tudo mais vamos falar agora vamos resumir esse troço aqui com o seguinte depois que a situação fica dessa forma aqui os bretões ali escondidos nas montanhas do lado esquerdo os pictos continuam lá em cima na Escócia e os saxões germânicos tomaram conta aqui do oriente vamos resumir essa coisa dizendo o seguinte esses reinos natureza humana meu amigo já falei pra vocês natureza humana o homem é mal por natureza não é bom por natureza não esquece esquece todos aparentados logo que se construírem reinos você vai ter rivalidades dinásticas briga entre esses reinos aqui então logo que os bretões fugiram para as montanhas em vez deles criarem uma sociedade pacífica utópica todo mundo se ajuda muito pelo contrário todo mundo cai no pau então esses reinos que você está vendo aqui eles tem origens comuns mas vão cair no pau um contra o outro a partir desse momento que a gente está vendo aqui então rivalidades dinásticas um ponto luta contra os antigos habitantes é óbvio né é óbvio que eles vão continuar lutando contra os habitantes que já estavam na ilha vai continuar a briga briga entre eles briga com os antigos e também muito famoso a conversão muito famoso ponto aqui a conversão ao cristianismo né então essas tribos germânicas também converter-se-ão ao cristianismo tanto quanto seus primos bárbaros que estão ali embaixo na Europa já vimos aqui que a maioria se converteu ainda que pela vertente ariana pela heresia ariana também os germânicos ingleses se converterão ao cristianismo ok então a gente resume a coisa dessa forma e vamos só dar uma pincelada em alguns reis que são um pouquinho mais interessantes da nossa história às vezes alguns um pouco mais curiosos vamos começar com o reino de Kent ok aqui do lado direito reino de Kent essa pontinha aqui do lado do meu dedo reino de Kent ok temos o rei talvez o rei mais famoso do reino de Kent chamado Eteoberto ok ele nesse momento é o rei mais poderoso ok ali final do século 6 560 mais ou menos até 600 mais ou menos ele é o rei mais poderoso de todos ele tem uma relação muito boa com os merovingios você ainda não conhece os merovingios porque nós não falamos dos francos no continente ok semana que vem falaremos deles ok vai ser a grande tribo bárbara que vai dar origem à idade média cristã a Europa medieval quem vai dar o pontapé inicial será Carlos Magno e já não só os carolins como os merovingios também em um momento um pouquinho diferente e o rei Eteoberto ele é um grande amigo do rei merovingio e inclusive vai ganhar a filha dele Berta se não me falha a memória em casamento vai casar com a filha do rei mais poderoso do continente então não só ele é o rei mais poderoso na ilha como ele é amigo do rei mais poderoso do continente então ele vive uma situação muito privilegiada o nosso amigo Eteoberto inclusive existe um termo chamado Bretvalda Bretvalda era um nome que eles tinham que se convencionava chamar o chefe das tribos saxões então vamos colocar como se fosse o rei dos reis você tem um rei em cada um desses reinos e você tem o rei dos reis que é mais poderoso que os outros então Bretvalda do momento é o nosso amigo Eteoberto uma outra relevância muito outra coisa muito relevante muito importante do reinado do Eteoberto é que ele é o primeiro germânico primeiro rei germânico que vai fazer vai publicar vai ajudar a construir um código de leis na língua germânica na língua inglesa certo porque os reis bárbaros no continente como nós vimos já em alguns dos outros vídeos eles vão criar também seus códices mas no latim eles vão se aproveitar do direito romano que tem aquela herança tremenda até os dias de hoje só que o Eteoberto vai criar um códice na língua germânica com os costumes deles com a tradição dele e você que estuda direito você sabe que até hoje a legislação o direito inglês ele tem uma história um histórico um pouquinho diferente do direito romano do direito latino certo então o motivo dessa diferença no direito começa justamente com o nosso amigo Eteoberto aqui no Kent Bretivalda aí dos dos saxãos e também e também nada é só isso que tínhamos para falar dele ele ignora o direito romano o direito romano o que nós temos para falar é aqui sobre o filho dele o camarada chamado Eadbaldo o pai dele ah não e também sim temos que falar também claro comentei para vocês que ele casou com a filha do que ele casou com a filha do do rei Merovingio na Europa na Europa o pessoal o pessoal é católico então essa princesa é católica ok o Eteoberto se converterá ao cristianismo ok por conta dessa princesa católica só que o Eadbaldo filho dele vai romper com o catolicismo pelo paganismo novamente e por que que eu estou notando o Eadbaldo não é tão relevante mas porque olha a questão humana gente ele está falando de reis mas olha como o ser humano não muda mesma história que vai acontecer com Henrique VIII ficou popularizada com Henrique VIII ele quer casar com a segunda mulher do pai dele o Eadbaldo que quer casar com a segunda mulher do pai dele o clero não aceita isso é errado você não pode casar com a mulher do teu pai ele não está nem aí quer casar o que ele faz não sou mais católico então vou casar com a mulher que eu quero casar e vocês vão plantar batata voltou ao paganismo só por causa de uma mulher então olha a coisa humana acima do rei existem os sentimentos humanos isso aí basta para o reino de Kent que não foi tão importante quanto alguns outros que veremos o Essex do lado esquerdo aqui ali para o lado esquerdo de Kent temos o Essex camarada chamado Sinegil um rei se converte em 635 então 635 depois de Cristo temos Sinegil se convertendo ao cristianismo também o catolicismo só que vocês estão vendo né gente um rei vira cristão o outro volta a ser pagão e etc isso aí é a bagunça que eu falei para vocês isso aqui é cheio de intriga cheio de bagunça se você gostar dessas intrigas palacianas leia a história desses reinos temos um camarada chamado Caedwala não faço a menor ideia se estou pronunciando corretamente o nome desse rei aqui esse é o camarada com o reinado mais sanguinário de todos os anglo-saxões ok Caedwala o reinado mais sanguinário de todos é pagão não é católico agora olha que coisa bonita também também anotei aqui também anotei aqui para falar para vocês porque o Caedwala apesar de ser o reinado mais sanguinário de toda a história dos reis anglo-saxões no fim da vida dele 688 ele faz uma peregrinação a Roma e se batiza olha que coisa legal se preocupou com a alma dele no fim da vida tinha feito tanta barbárie tanta coisa errada na vida dele ele vai até Roma 688 e nas mãos do Papa Sérgio ele recebe o batismo e aceita o cristianismo conveniente era conveniente você é um rei faz todo tipo de atrocidade está para morrer peraí deixa eu deixa eu me batizar aqui que eu pago meus pecados e vou para o céu muito confortável muito cômodo para o Caedwala se ele se converteu sinceramente ao cristianismo ou não a história não vai saber pode ser que sim pode ser que não fosse uma conversão sincera fosse só um como é que é o nome? quando você quer limpar tua consciência pode ter sido vou me batizar que eu vou para o céu e é isso aí o Essex temos o reino da Mércia ali em cima olha a Mércia aqui a Mércia já importante gente não é pouca porcaria não a Mércia vem de uma palavra que significa Mirce que significava gente da fronteira é a origem do nome Mércia vem da palavra do vocábulo Mirce e nós temos um rei aqui que é um rei muito curioso chamado Penda ok? o rei Penda um camarada belicoso pra caramba guerreiro ele vai submeter reis do Essex a vassalagem o Essex está aqui embaixo ele vai derrotar um camarada falaremos daqui a pouco um grande rei um dos maiores reis da história dos anglo-saxons da epitarquia dos anglo-saxons chamado Edwin o Edwin é um rei da Nortumbria que está ali em cima ok? ele vai derrotar o Edwin vai matar o Edwin o filho do Edwin também vai morrer o exército detonado e o reino desmembrado a Nortumbria vai se quebrar em dois por conta da vitória do Penda vai vencer também o rei da Isanglia o Ana sobrinho do rei de Valdo se não me falha a memória vamos falar daqui a pouquinho da Isanglia então quer dizer sentou o pau pra todo lado o Penda e ele era pagão ficou famoso entrou pra história como o grande restaurador do paganismo esse negócio de cristianismo tomando conta aqui e ali esse é o grande restaurador do paganismo a obra dele não vai durar tanto tempo porque o cristianismo vai evidentemente sobreviver a obra do Penda e vai tomar conta fatalmente ali da Inglaterra não vai ter como fugir do cristianismo era um herói claro a moda das sagas e você tem um filho dele chamado Peada e aí de novo gente olha o elemento humano aqui o Peada o pai dele foi o grande restaurador do paganismo o Peada já vem no caminho contrário daquele outro rei que a gente viu ali ele quer casar com a filha de um rei da Nortumbria e de um dos dois reinos que ficou ali filha do Oswe e pra casar com a filha dele o que ele faz? se converte ao cristianismo se converte ao cristianismo então você viu o outro lá que ficou brabo com o clero que não deixava ele casar e rompeu com o clero esse aqui faz o contrário ele quer casar então ele se converte ao cristianismo olha que coisa interessante a religião de um povo de um reino a mercê das veleidades de um monarca de um rei olha isso a lembrança aqui do nosso Henrique VIII que ficou famoso por esse caso vamos lá vamos adiante antes da gente ir adiante vamos só anotar você vai ter o apogeu com Ofa o Tiago até mencionou o rei Ofa ali é o apogeu da Mércia é justamente no reinado do rei Ofa e você vai ter a hegemonia da Mércia durante quase todo o século VIII ok até o bicho pegar a gente vai falar como é que vai terminar essa história desses reinos terminar não mas vai bagunçar bastante é onde a gente vai parar o nosso vídeo de hoje mas nós temos aí a Mércia como grande hegemonia East Anglia vamos ali vamos para a pontinha aqui East Anglia nós temos reis importantes não estou falando todos evidentemente estou falando só de alguns mais importantes Redwald famoso Redvaldo eu quero parar aqui no Redvaldo você que assistiu ou vai assistir o documentário Bárbaros do History Channel muito cuidado com o que você vê na história de Redwald com Edwin ok é verossímil é verossímil o que o documentário trata mas não é verdadeiro então toma muito cuidado assiste o vídeo entenda a história desses dois a relação entre os dois depois você assiste lá o documentário dos anglos e dos saxões eu acho que é só saxões que está chamado está nomeado esse episódio bom o Redwald ele ele reinou na mesma época do Eteuberto que a gente viu ali de Kent o grande o grande Bretwalda da da época ali para agradar o Eteuberto olha como é que está perto aqui o reino de Kent com a East Anglia olha como é que está perto então para agradar o Eteuberto o Redwald vai se converter ao cristianismo vai se batizar agora provavelmente não era um batismo sincero como a gente vai ver depois do quando ele se sente poderoso o bastante para querer ele próprio ser o Bretwalda a gente vê que a gente vê que a conversão dele já está meio bagunçada ele vai criar altares pagãos misturando o cristianismo vai ser uma conversão meio esquisita aqui do Redwald agora sim o que o vídeo fala o documentário dos bárbaros fala ele acolhe o Edwin é verdade o reino da Nortumbria ele anteriormente era dividido em Deira e e Bernícia eram dois reinos vamos falar já da Nortumbria e o Edwin é um príncipe do reino de Deira ele foge vamos ver daqui a pouco a história dele fugindo e o Redwald vai acolhê-lo certo porque tem um camarada chamado Eteufredo que é o rei da Nortumbria ali em cima vamos falar da Nortumbria eu não quero entrar na história dos dois é eu não quero entrar na história dos dois daqui a pouco a gente vai falar da Nortumbria vamos entender agora que ele acolhe o Edwin entenda a coisa dessa forma depois a gente vai ver o reinado Edwin o Redwald vai vencer o Eteufredo da Nortumbria porque o Eteufredo exige do Redwald que entregue o Edwin certo era um inimigo era um concorrente ao trono da Nortumbria então não podia ficar vivo então o Eteufredo exige o Edwin o Redwald em vez de entregar o Edwin ele se aproveita da situação para investir contra o Eteufredo e vence ok vence o Eteufredo e o Edwin acabará sendo o rei da Nortumbria certo por conta da vitória do Redwald pois bem chegaremos dele falaremos deles vamos comentar aqui vamos comentar aqui e vai ser o rei mais forte dos ingleses vamos pontuar isso aqui o Edwin vamos falar dele quando falarmos da Nortumbria daqui a pouquinho temos um camarada chamado Cigeberto que era filho do Redwald ok Cigeberto também ainda estamos aqui na East Anglia é engraçada a história do Cigeberto que ele eventualmente ele é rei e eventualmente ele abandona tudo para virar monge e quando o Penda chegar a gente viu o Penda ali um rei belicoso pra caramba quando o Penda chegar na East Anglia vão pedir para o Cigeberto que ele saia do mosteiro que ele venha ajudá-lo na batalha e olha só o rei monge vai ele libera a East Anglia contra o Penda armado com uma vara olha só o rei monge lutando com uma vara na mão será que ia dar certo? é evidente que não morreu perdeu a batalha e perdeu a vida também o Cigeberto o rei monge morreu armado da vara dele com a vara dele vamos para um próximo reino aqui Essex temos um rei chamado Sebe depois de 30 anos reinando 30 anos como rei e o Beda vai dizer que mais como mais como um bispo do que como um rei que ele vai governar ele vai se separar da esposa para virar monge olha a importância aqui da religião né gente o Sebe vamos falar aqui de outros reis do Essex Sussex um pouquinho para baixo ali também não vamos falar de ninguém que ninguém merece aqui um tempo no vídeo estamos falando só de alguns curiosos ou relevantes Sussex vamos falar só que a região foi a última região dos reinos da Inglaterra da Septarquia a receber o cristianismo o catolicismo foi a região de Sussex e falemos então finalmente da região da Nortúmbria no começo a gente tem esses dois reinos Deira e Bernícia os dois reinos rivais evidentemente eu vou até aproximar aqui para a gente entender melhor aí ó Nortúmbria então Deira está aqui embaixo e Bernícia lá em cima você está vendo aí dois reinos rivais caem na pancada e eventualmente nós teremos esse camarada chamado Eteufredo na verdade não o Eteufredo o pai do Eteufredo vai matar o rei de Deira que era o pai do Edwin tá e quando ele mata o pai do Edwin o Edwin que é um moleque foge escapa por isso que eu falei para você que o Edwin vai fugir para vários lugares primeiro para Mércia depois para Anglia nos cuidados ali do Redwald o Eteufredo que é filho do camarada que matou o pai do Edwin ele unifica os reinos em um reino só que é o reino da Nortúmbria ok e persegue o Edwin para onde ele vai o Eteufredo aqui a gente entra na mesma história quando o Eteufredo unifica os reinos unifica os reinos os vizinhos ficam meio alardeados espera aí o que esse cara está fazendo ele tomou conta de dois reinos ele está olhando meio para os outros reinos aqui o que está acontecendo e é nessa conjuntura que o Redwald aceita o Edwin acolhe o Edwin ok é uma forma de ter um pretendente ao trono e fazer com que a Nortúmbria não seja tão poderosa porque existe o pessoal do reino de Deir ainda que é fiel ao Edwin porque ele era o príncipe leal o príncipe real eles deviam ser leais ao príncipe filho do pai que morreu que foi assassinado então por isso que o Redwald não esquece aquela história romântica e tal por isso que o Redwald aceitou acolher o Edwin certo o motivo foi justamente esse criar confusão na Nortúmbria e com isso conseguiu vencer o Eteufredo e vai deixar a Nortúmbria aí sim nas mãos do Edwin que era um rei de sua inteira confiança então o Edwin vai governar a Nortúmbria unificada tanto Deira quanto Bernícia Nortúmbria unificada e vai ser um dos maiores reis dos reinos germânicos note-se que Edwin batizado ele é católico ele é cristão e é uma época de tanta prosperidade é uma época de tanta prosperidade que o que o Beda na época do Beda você vai ter um provérbio inclusive que vai dizer que de uma ponta a outra da ilha uma mulher com um recém-nascido podia caminhar sozinha sem ajuda de ninguém e não passaria problema de segurança ia com toda a segurança de um lado a outro da ilha era um provérbio tradicional na época do Beda mostrando a importância do reinado Edwin outra coisa muito legal olha aqui como a história vem até os nossos dias atuais na fronteira com os Pictos lá em cima ali na virada da Escócia o Edwin fundou uma cidade um burgo chamado Burgo de Edwin Edwinsburg ou seja Edimburgo já ouviu falar sobre a cidade de Edimburgo é a capital da Escócia como é que surgiu o nome da capital da Escócia como é que surgiu a cidade de Edimburgo fundada pelo grande rei Edwin Edwinsburg Edimburgo ok você que não conhecia a história da cidade de Edimburgo conheceu agora e é claro ficou como um grande herói de epopeia aí o nosso amigo Edwin para o Beda falei para vocês a grande relevância dessa fonte para a gente Beda o venerável ele vai ser simplesmente o maior rei do século 7 vai ser o Edwin nas palavras do Beda é claro que a gente pode desconfiar um pouquinho disso aí porque o próprio Beda era da região da Nortumbria então existe aquele sentimento ufanista aquele nacionalismo que pode ter com espurcado um pouquinho as palavras do Beda mas o Beda diz que realmente foi o maior rei inglês do século 7 e é óbvio falei para vocês quando ele morre nas mãos do Penda o reino vai ser desmembrado novamente entre Deira e Bernícia a Nortumbria será quebrada ok e aí temos uma visão geral desses sete reinos e pararemos o vídeo por aqui porque é nesse momento estamos aí na virada do século 8 para o século 9 que pessoas que não são comerciantes são camaradas bagunceiros virão ali do oriente vikings tomarão conta de boa parte desses reinos aqui então os vikings estão chegando com tudo vão sentar o pau nessa galerinha que está aqui aí entre o século 8 e 9 já estamos entrando no século 9 no século 10 começa a bagunça com os vikings então pararemos a história dos anglo-saxões aqui que são os grandes reinos saxões ok agora eles vão ter que aprender a lidar com a chegada de novos invasores vikings então a gente vai ter saxões vai ter vikings vai ter gaélicos uma bagunça nessa ilha aqui e é assim que a gente entra na idade média com força total espero que vocês tenham gostado da história dos saxões tenham entendido um pouquinho melhor a história desses camaradas e é isso aí é coloque nos comentários o que você achou se você gostou do vídeo se sei lá você não entendeu alguma coisa que a gente volta ao tema ok eu queria deixar uma foto aqui para vocês mas eu não coloquei então vai ficar por isso mesmo vou trocar uma ideia com vocês de 5 minutos eu falei para vocês não quero mais deixar o vídeo por 2 horas mais que 2 horas para não atrapalhar aqueles que estão chegando depois e olha um vídeo de 2 horas e meia 3 horas e pensa não está muito comprido não quero assistir esse troço aí então pensemos também nos inscritos novos ok então não faremos mais bate-papos tão longos mas 5 minutos a gente vai ter para trocar uma ideia aqui e a gente conseguir interagir para prestigiar quem comparece a live 5 minutos contadinho no relógio até 1h20 mais ou menos de live a gente troca uma ideia vamos lá vamos ver quem chegou mais também quero mandar outros abraços aí a vocês e ver o que vocês vieram falando o bate-papo rendeu hoje até lá em cima a gente tem muitos comentários vamos lá o Paulo Garcia disse que pediu muito esse tema que bom Paulo espero que você tenha gostado da live e semana que vem você não pode perder falaremos sobre o principal reino bárbaro de todos que é o reino dos francos falaremos sobre os merovingios sobre os carolingios talvez tenhamos que fazer em duas partes pela importância do assunto mas você precisa assistir porque é o pilar é a base de sustentação da Europa medieval se você gosta da ideia de idade média se você gosta da ideia de Europa cristã você tem que entender como é que esse troço começou e vai começar com o grande pilar dos reinos bárbaros da idade medieval que é o reino dos francos que é a grande personalidade um dos maiores reis da história da humanidade imperadores da história da humanidade uma das maiores figuras da história da humanidade que simplesmente mudou uma era ok é responsável pela migração da antiguidade clássica a conversão na Europa que nós conhecemos hoje a Europa medieval ok porque os reinos a história dos reinos bárbaros é simplesmente a queda de Roma ok mas a partir de Carlos Magno é uma cara de Europa não bárbara Europa cristã então você precisa assistir a live da semana que vem se você gosta de idade média se você gosta de Europa medieval se você gosta de cristianismo você tem que assistir a live da semana que vem ok já fica o convite enfático para a semana que vem 18h45 sexta-feira vocês sabem e vamos trocar mais uma ideia aqui é chegou o pessoal um pouco depois aí né chegou uma galerinha depois a gente estava em uns 20 mais ou menos no começo do vídeo chegou o pessoal 5 minutinhos gente eu não vou ler todos os comentários eu não vou demorar mais no bate-papo porque eu não sei cortar mais não consigo mais o YouTube não me permite mais é Marbus Chikal perguntou boa noite professor o clima da Germânia tá bom quem pergunta isso é um amorreu cadê um amorreu Marbus Chikal você é um amorreu é oprimido transvestido né transvestido entenda bem o termo né transvestido significa é com algum uniforme né com outra cara é a mesma pergunta que ele sempre me faz Tiago boa noite esse canal realmente foi um achado pra mim muito bom encontrar alguém que se preocupa com fonte conteúdo confiável que bom que você pensa dessa forma Tiago eu também penso assim me preocupo muito com fonte e com a realidade né com a integridade do conteúdo né hoje nem tem muita coisa no Google nos documentários etc né é importante a gente ver a coisa pelos olhos de quem a viu e relatou né e não fazer uma visão óleodiana da coisa obrigado por atender aos pedidos sobre os ângulos saxões aí disse a Elana sim Elana mas não são ângulos são ângulos sem U no meio hein ângulo é o ângulo reto lá da aula de de como é que é matemática eu não manjo nada né como é que é aula é geometria né tinha os ângulos retos né meu amigo que pesadelo que é isso é vamos lá vamos pular aqui um pouquinho só cinco minutinhos já estão acabando nossos cinco minutos deixa eu ver aqui os comentários mais importantes o pessoal comentando que gosta das das aulas de geografia uns gostam outros não gostam vamos lá é eu queria mandar abraço aí também pra quem tiver G Murdoch também abraço Clara Marques é a Clara comentou agora tem um túnel lá no canal da Mancha e atravessa o canal de comboio comboio é trem né pra você brasileiro que não entende o comboio de Portugal é trem é a mesma coisa é ó morreu oprimido tá ali ó agora não sei se já morreu era o Marbu lá de cima é vamos lá o pessoal comentou que tava travando eu não tinha pego isso aí enquanto tava na live não rapaz teve muito comentário eu vou ter que eu vou ter que puxar rápido aqui gente tem muito comentário vou pegar o que aparecer na minha vista aqui ó antes da igreja cristã na Inglaterra todos eram adoradores de Odin perguntou a morreu é nem todos a morreu os germânicos eram a divindade deles inclusive havia briga se você pegar a história da Nortúmbria os dois reinos da Nortúmbria que falamos aqui da divisão que os dois tinham os dois brigavam entre si por quererem ambos ser descendentes de Odin serem os cultuadores certos de Odin então eles brigavam um dos pontos da briga deles era esse eram os que podiam ser adoradores de Odin então os germânicos de uma forma geral adoravam o Odin Chilicão era um grande general vândalo que batalhou pelo Império Romano era um general romano na verdade de origem vândala foi grande responsável pela defesa da Península Itálica na época que estava tudo caindo vamos lá vamos lá vamos pular um pouquinho aqui quando a gente falou do São Patrício a Irlanda ainda é cristã nos dias atuais pergunto porque porque dizem que boa parte dos europeus são ateus não sei se é verdade boa parte dos europeus são ateus sim Helena isso é verdade o que dizem é verdade ou católicos mornos como hoje há no mundo inteiro no Brasil também muita gente diz eu sou católico mas não praticante então aqui na Alemanha pelo menos não sei dizer da Irlanda como é o contexto atual de lá porque não conheço irlandeso mas da Alemanha eu posso dizer com propriedade é a mesma coisa que no Brasil eu sou católico mas não praticante é a mesma coisa vamos lá vamos lá vamos pular aqui pilhar é destruir perguntou a Marineide pilhar é não só destruir mas você também tomar recursos é você fazer uma algazarra entendeu Marineide isso aqui é pilhar não é só destruir você destrói e rouba tudo que tem na terra isso aí é pilhar comida e casa não quer cerveja também não eu não precisava de mais nada estava tudo debaixo do braço não precisava trabalhar só precisava lutar aqui e ali para eles estava bom rapaz vocês entraram em coisa de veganismo aqui como as conversas vão longe como as conversas vão longe é o Rafael como você sabe tanto e tão novo o debate tela perguntou eu passei entre os 17 22 23 anos estudando de 8 a 10 horas por dia estudava a base de ritalina ritalina é um psicotrópico eu falei isso aí nos 15 fatos sobre mim eu tinha cronometrado eu tomava ritalina porque fui diagnosticado pelo psiquiatra como sói a muitas crianças da minha época com ADH ADD distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade então o médico me prescreveu ritalina e eu tomava pontualmente pelo menos de 8 pelo menos 8 horas de 8 a 10 horas estudava por dia em períodos de 2 em 2 horas então de 2 às 4 depois de sei lá 4 e meia às 6 e meia pelo menos 8 horas por dia assim que acabei aumentando meu cabedal intelectual tinha uma biblioteca tremenda ainda no sul do Brasil infelizmente perdi por conta de uma enchente mas tinha uma biblioteca de mais de mil livros estudei bastante depois dei uma segurada comecei a escrever escrevi 6 livros e dei uma segurada depois ultimamente estou só jogando jogos de computador estou dando um tempinho para mim mesmo para dar uma descansada mas não sou novo assim não não sou novo assim não já passei dos 30 mas eles fugiam invadiram matando geral para tomar novas terras perguntou a morrer não sei a quem você está se referindo a morrer me perdoe mas lendo os comentários falamos de muita gente eu não sei exatamente a quem você está se referindo a quem você está se referindo assiste seus vídeos do livro Dolly olha ali o José Carlos não é Dolly não rapaz Dolly com R é grato por todos seus vídeos disse o Guilherme que bom que bom que vocês gostam Guilherme é para isso que os vídeos são feitos não ganho absolutamente nada do Youtube ainda só me promete Rafael tem mais de 20 mil anos e não lembra a memória está ruim mesmo vamos lá vamos lá já passaram dos 5 minutos que eu prometi eu vou correr aqui gente que eu realmente não quero 1h30 vai ser o máximo do máximo eu vou pular aqui vou ver só alguma coisa picotada aqui mais curtinha a morreu Mércia e Nortumbria não são saxões são saxões também a morreu são saxões também são germânicos na verdade era uma mistura de povos ali primos parentes entre si todos de origem germânica que chegaram ali vamos lá vamos pular um pouquinho mais os últimos aqui English Common Law exatamente Choquito exatamente que eu falei que o direito inglês se desenvolveu um pouquinho diferente de forma distinta um pouquinho distinta exatamente com a relação dos novos reinos cuspitos e outros selvas bagunça Guilherme bagunça brigavam entre eles brigavam com os que já estavam ali principalmente a Mércia e a Nortumbria que estavam diretamente ligados com os antigos habitantes eram naturalmente mais belicosos porque batiam pra lá e pra cá se não me engano o Essex também era um pouquinho mais belicosos pessoal qual país tem sua história favorita eu acredito que Bizâncio PG já comentei isso a França absolutista a França de Luiz XIV também eu sou apaixonado por esse período mas se for pensar em um povo em uma nação o Império Bizantino Bizâncio deixe seu like aí Batistela está com toda a razão deixe seu like aí para o vídeo aparecer para mais pessoas e termos mais inscritos e chegarmos logo aos 20 mil que eu quero falar das cruzadas vocês não me ajudam eu quero chegar nos 20 mil para a gente falar das cruzadas só que ainda estamos em 11 mil e 200 ou mais ou menos isso aí a Su gostou do nome penda e peada penda é legal depois comenta sobre a possível união monetária Brasil e Argentina criando assim a moeda real peso isso aí eu já falei mil vezes eu acho que há interesses internacionais de grandes banqueiros o controle é um controle eu falei para vocês gente eu estou profetizando quando vocês assistirem o vídeo novamente daqui a 2 anos 3 anos vocês vão ver que o que eu estou falando para vocês aqui é profecia mas não é porque é mágica não é porque a história é cíclica gente a história não é eu já falei mil vezes para vocês não é começo meio e fim eventualmente será quando a espécie humana for extinta será começo meio e fim agora ela é cíclica o que já aconteceu no passado vai continuar acontecendo como nós vimos no império romano a gente está vendo a mesma coisa acontecendo aqui em diversos pontos natureza humana é a mesma e é o que eu falei para vocês entendendo a história do iluminismo da burguesia ascensão o capitalismo emergente aquela fachada de agora está tudo certo com o contraponto do socialismo e tudo mais apesar de ser a mesma coisa uma dicotomia com o capitalismo você aí sim tem o controle dos grandes banqueiros por meio da grana é um controle financeiro econômico do mundo atual odierno então a união da moeda peso e real nada mais é que uma consumação disso e o euro foi um pouquinho antes é interesse dos grandes banqueiros internacionais fazer uma unificação de todas as moedas não só das moedas do Mercosul o euro foi simplesmente um plano piloto desses camaradas poderosos e isso eventualmente será replicado nos outros continentes também para que enfim seja uma moeda para o mundo inteiro e aí quem domina o mundo possa estalar os dedos e deixar todo mundo pobre a moeda é virtual não existe mais o contraponto do ouro hoje em dia não vamos falar desse tempo senão a live fica longa gente me perdoe podemos falar sobre uma live só sobre isso aí vamos lá últimos comentários que uma hora e trinta eu estou terminando essa live muito interessante os reis o pessoal gostou do vídeo que legal que bom saber autor de Game of Thrones se inspirou nesse período tem cara aí do Game of Thrones apesar de eu não ter assistido muito Bruno Campos gostou do vídeo que bom fico feliz que vocês gostam gente é isso que me motiva a postar mais vídeos a paulada vai comer solta só vem a Idade Média a paulada vai comer solta na Idade Média Otaku está vindo com tudo está vindo com tudo você deveria ficar mais você disse que vai ficar só 5 minutos disse o Dieter eu vou ficar porque o pessoal senão o pessoal reclama que os vídeos são de 2 horas e meia 3 horas só que uma hora são minutos só de a gente bater papo e quem está inscritos novos às vezes não tem medo de assistir porque eles não sabem que é uma hora e 15 uma hora e 10 de conteúdo e uma hora e meia de bate papo então vamos começar a fazer vídeos só de bate papo não vamos gastar mais o dobro da live em bate papo infelizmente eu gosto de trocar ideia com vocês só que realmente a gente tem que tem que pensar nos inscritos novos o canal precisa crescer professor como é que era a vida religiosa dos saxões falei anônimos meio pagã meio cristã apesar de que como só ia acontecer a conversão ao cristianismo normalmente era por motivos ou pessoais ou políticos como vimos aí a exemplo de alguns reis e acontece até hoje a conversão nem sempre é uma conversão sincera o mal pai das vezes é por uma questão pessoal do monarca do governante ou política bom vamos lá vamos lá professor como é que as pirâmides do Egito foram construídas perguntou o Daniel Daniel tem o nosso vídeo do Egito lá falamos só sobre pirâmides é um vídeo que o Youtube me desmonetizou não gostei do que o Youtube fez comigo mas assista lá que vale pra você eu não vou ganhar um centavo mas pelo menos assiste lá que vale pra você quem ganha dinheiro é um documentário que eu postei lá sei lá se da History Channel os malandros pegaram 5 segundos do meu vídeo que eu coloquei o documentário deles e agora todo o dinheiro que rende lá do meu vídeo das pirâmides do Egito vai lá pro History Channel olha que absurdo que o Youtube faz fica aqui o meu protesto contra o Youtube por conta de 5 segundos do documentário que eu coloquei pra ilustrar pra vocês o History Channel ou sei lá quem qual empresa que foi me tomou a monetização do vídeo por causa de 5 segundos de vídeo JV Borges te admiro cara você sabe muito parabéns obrigado JV o importante é que vocês gostem dos vídeos gente é o que eu estou falando estudo eu estudo por mim próprio já estudei essas coisas milhões de vezes agora o que dá um pouco mais trabalho não é nem tanto o conteúdo o conteúdo eu já estudei já entendi isso aqui há muito tempo atrás gosto muito de história já falei pra vocês sou apaixonado por história e por biologia agora o que dá mais trabalho é compilar de uma forma que todos entendam as vezes a gente fala de conteúdo um pouco mais complexo é difícil pro cidadão médio entender só que eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho de fazer com que os vídeos abranjam a maioria das pessoas e todo mundo consiga entender o pessoal tem dado um feedback muito legal e é bom ter vocês aqui no canal gostando dos vídeos é pra isso que eles são feitos os picos, escotos e outros povos pararam de atacar no tempo dos sete de forma nenhuma se defenderam mais que atacaram a bem da verdade eles se defenderam muito mais que atacaram mas a paulada comeu pra todo lado vamos lá gente últimos comentários últimos comentários vocês me perdoem eu estou correndo aqui porque realmente é porque realmente não podemos demorar já passamos de uma hora e meia eu não consigo parar de falar eu tenho esse problema problema sério Rafael, estou a assistir a série Médici fará alguma live sobre essa família com toda certeza durante a a história da Idade Moderna quando falarmos sobre os grandes ducados sobre a história da concepção da Itália moderna passou por grandes famílias então teremos que falar sobre a história de Veneza a história de Milão vamos falar com certeza dos Médici é um pouquinho pra frente ainda não na Idade Média já está terminando está terminando já vamos lá últimos comentários estou chegando no final estou rolando hoje rendeu muito comentário estou passando muito e não termino aqui como é que os banqueiros acumularam tanta riqueza a partir da Idade Moderna com havia a proibição da usura na Idade Média isso é um assunto completamente relevante que está em total sincronia com o que a gente está entrando agora a Igreja Católica proibia a usura ou seja a usura é você emprestar juros o dinheiro não podia fazer dinheiro segundo a crença da época então só grupos excluídos como o grupo dos judeus por exemplo podiam emprestar cobrando porque segundo o credo católico os judeus já estavam condenados porque tinham matado o Cristo e etc eu falei pra vocês sempre houve uma rixa cristão e judeu os cristãos e os muçulmanos se entenderam um pouquinho melhor na Idade Média entrando pra Moderna agora cristãos e judeus sempre tiveram uma rixa muito grande porque os cristãos culpavam os judeus por terem matado Cristo e permitiam que os judeus fizessem a usura então grupos minorias grupos execrados pela sociedade podiam praticar a usura isso na Idade Média a partir do momento que a burguesia entra em ascensão começa a se desenvolver com as grandes navegações com os metais preciosos que descobrem os novos mercados as grandes revoluções industriais o iluminismo bancado pela burguesia eu não vou falar desse assunto que a gente vai tomar duas horas aqui mas em suma os banqueiros conseguiram muita riqueza porque eles emprestavam pros grandes governadores pros grandes monarcas e cobravam depois evidentemente inclusive tem o grande exemplo da guerra dos 100 anos o mesmo grupo a mesma família de banqueiros emprestou pro lado da França emprestou grana pra Inglaterra e eles faziam isso então quer dizer o lado que vencesse eles iam sugar é claro o dobro daquilo que eles emprestaram vamos lá gente a Su já se despediu ela se despede sempre na hora certa estamos chegando ao final dos comentários aqui a pessoa divide o vídeo em duas partes o bate-papo final é maravilhoso José Renato eu queria José mas eu não consigo fazer isso com o editor do Youtube vamos incentivá-lo moçada eu também ajo José incentivem o canal chame amigos e ajudem Batistela eu me inscrevi hoje aqui no computador mas eu já estava inscrito antes no tablet e no celular parabéns pro Batistela que deu suporte ao canal continuem fazendo isso gente me perdoem o maior 36 já está muito extenso terça-feira vídeo sobre curiosidades históricas mistérios da história sexta-feira francos os grandes criadores da idade medieval o grande pilar da idade medieval o reino bárbaro que tirou a peixa de bárbaros e realmente se converteram numa civilização tremenda e numa Europa cristã medieval que ficou famosa ao longo dos tempos ok base da nossa civilização odierna e o contraponto na verdade do politicamente correto de hoje falaremos sobre na sexta que vem um grande abraço pra vocês um ótimo fim de semana aproveite bastante e até terça-feira 18h45 até mais valeu tchau tchau